E aí, como é que tá por lá? Dei falar que os rapazes são bons ali. É, o rapaz parece que vai botar fogo ali, ele não quer um ajude. Não, não, esse menino aí, ele vive aqui com fogo, tu faz tudo bem. Então tá bom, então. E desse lado aí, tá bom? Ah, então fazendo umas carnes na brasa, bem temperada, com muito amor, carinho, com peri. Tudo que tu imagina de bom botar ali. Gostoso. Sei lá quem vai embora hoje, eu não vou. Eu acho que quem quer sair muito é a Cris. Eu nunca nesse programa quis ir embora. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Calma, calma. Eu quero ir embora daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. E o pior é esses bobos gritando comigo dali de cima. Cris, 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 Cris. Eu queria que vocês me ajudassem a receber uma pessoa especial, muito especial. O verdadeiro, o original malvadão. Mas o que que é isso? Meu Deus, é meu pai. Perdeu a postura melhor. Eu perdi completamente a minha postura de malvadão. Jesus, Maria, eu perdi. Gente, eu não acreditei. Ai, o fogo já perdeu a postura de malvadão. Opa, tudo bom? Eu acho que faltou aqui uma musiquinha pra dar uma animada, alguma coisa assim. Tem uma glock esperando por mim. M4 gritando meu nome. Olhe pro lado, inveja consome. Só o sábio de frente. Canta, trepe demais, isso que graça. Não fala mal da minha mob. Canta uma aí, Jacã. Porque eu sou f*** louca mesmo. Do pala, nós tá f***endo. Brota na base, bebê. Tu não sabe o que tá perdendo. E canta bem, oi? Muito bom, muito bom. Ai, gente, eu quero cantar com vocês dois também. Canta, canta também, canta. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou seus irmãos. E acaba de boa. Cheia de história. E agora já, 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 já.